A CREDITE Palestra de Néville Godard realizada em 6 de outubro de 1969 A realidade objetiva deste mundo é produzida unicamente pela imaginação humana, na qual todas as coisas existem. Esta noite espero lhes mostrar como se apropriar subjetivamente daquilo que já existe em você e transformar isso em um fato objetivo. Sua vida nada mais é do que a representação externa de sua atividade imaginária, pois sua imaginação se realiza no que sua vida se torna. No último ano em que Robert Frost esteve conosco, ele foi entrevistado pela Life Magazine e disse o seguinte Nossos pais fundadores não acreditavam no futuro, eles acreditavam neles. Isso é verdade. Tendo rompido com a Inglaterra, nossos pais fundadores poderiam ter estabelecido sua própria realeza aqui, tornando um deles o rei, perpetuando assim uma família real. Eles poderiam ter escolhido uma forma de ditadura, mas concordaram em imaginar uma forma de governo, que não havia sido tentada desde os tempos dos gregos. A democracia é a forma de governo mais difícil do mundo, mas nossos pais fundadores concordaram em acreditar nela. Eles sabiam que isso aconteceria, porque eles conheciam o poder da crença, o poder que espero mostrar a você, que você é, esta noite. Dizer, vou ficar rico, não fará com que isso aconteça. Você deve acreditar nas riquezas, afirmando dentro de si mesmo, eu sou rico. Você deve acreditar no tempo presente, porque o poder ativo e criativo que você é, é Deus. Ele é a sua consciência, e somente Deus age e é. Seu nome para sempre é, eu sou, portanto, ele não pode dizer, eu serei rico, ou, eu era rico, mas, eu sou rico. Reivindique o que você quer estar ciente aqui e agora, e, embora sua mente racional o negue, e seus sentidos o neguem, se você o assumir, com sentimento, sua atividade interior, estabelecida e perpetuada, se objetivará no mundo exterior, que nada mais é do que sua atividade imaginária, objetivada. Tentar mudar as circunstâncias de sua vida, antes de mudar sua atividade imaginária, é trabalhar em vão. Isso eu sei por experiência. Eu tinha um amigo que odiava Roosevelt, mas queria que ele mudasse. Todas as manhãs, enquanto se barbeava, meu amigo repreendia Roosevelt. Ele encontrava grande alegria e satisfação nessa rotina diária, mas não conseguia entender por que Roosevelt permaneceu o mesmo. Mas eu lhe digo, se você quer que alguém mude, você deve mudar sua atividade imaginária, pois ela é a única causa de sua vida. E você pode acreditar em qualquer coisa, se não aceitar os fatos que seus sentidos ditam, pois nada é impossível de imaginar, e o imaginar persistido e acreditado, criará sua própria realidade. Agora, todas as coisas existem em Deus, e ele existe em você, e você existe nele. Seu corpo eterno é a imaginação humana, e esse é o próprio Deus. Sua imaginação é um corpo real no qual tudo está contido. Quando você imagina, a própria coisa sai daquele corpo divino, Jeová. A história de Jesus é um mistério maravilhoso, que não pode ser resolvido até que você descubra, por experiência, que ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Dizem-nos, que Deus fala ao homem em um sonho, e se revela em uma visão. Agora, a visão é um sonho acordado como este quarto, enquanto um sonho, ocorre quando você não está totalmente acordado. Alguns anos atrás, tive a visão seguinte. Fui levado em espírito para uma das primeiras mansões da 5ª avenida, em Nova York, na virada do século. Ao entrar, vi que três gerações estavam presentes, e ouvi o homem mais velho, contando aos outros o segredo de seu avô. Estas foram suas palavras. O avô costumava dizer, parado em um terreno baldio. Lembro-me de quando este era um terreno baldio. Então, ele pintaria uma imagem do que ele queria construir lá. Ele viu isso vividamente em sua mente enquanto falava, e com o tempo isso foi estabelecido. Ele passou pela vida dessa maneira, percebendo objetivamente, o que ele havia reivindicado subjetivamente primeiro. Eu lhe digo, tudo em seu mundo exterior foi primeiramente apropriado subjetivamente, não me importa o que seja. O desejo pode ser o seu lote vazio onde você pode estar, lembrando-se de quando o que você tem agora, era apenas um desejo. Se digo agora, lembro-me de quando dei uma palestra no Vomans Club em Los Angeles, estou sugerindo que não estou mais lá, e estou onde quero estar. Lembrando-se de quando você era pobre, eu o tirei da pobreza e o coloquei no conforto. Eu me lembro de quando você estava doente, tirando você da doença, e colocando você no estado de saúde. Lembro-me de quando você era desconhecido, implica que agora você é conhecido. Ao mudar minha imagem de memória de você, agora posso me lembrar de quando você, com toda a sua fama e fortuna, era desconhecido e falido. Esse era o segredo do sucesso do avô. Isto é o que eu aprendi na visão. Não deixe esse pensamento de lado, porque ele veio a mim em visão. No capítulo 12 do Livro dos Números, é dito que Deus fala ao homem por meio de sonhos, e se dá a conhecer através da visão. Se Deus se dá a conhecer a você através da visão, e fala com você em sonho, o que é mais importante do que lembrar de seus sonhos e visões? Você não pode comparar o jornal da manhã, ou qualquer livro que possa ler, com a sua visão da noite, pois isso é uma instrução do fundo de si mesmo. Deus em você, fala com você em um sonho, como fez comigo quando me levou em uma viagem no tempo, para aquela mansão lindamente equipada na virada do século. Como espírito, eu era invisível para os presentes, mas eu ouvi mais distintamente do que eles, e compreendi as palavras mais graficamente do que eles, porque eles tinham seus milhões, e quem vai dizer a alguém que já tem milhões como obtê-los? Entrei no ambiente deles para ouvir sua história, para compartilhá-la com aqueles que vão ouvir, e acreditar em minhas palavras, e depois experimentá-la. Isso não significa que, só porque você ouviu minha visão, você vai desfrutar de riqueza. Você deve aplicar o que ouviu e lembrar quando. Se você disser, lembro-me de quando eu não podia gastar 400 dólares por mês com aluguel, você está sugerindo que pode pagar agora. As palavras, lembro-me de quando era difícil viver com minha renda mensal, implica que você transcendeu essa limitação. Você pode se colocar em qualquer estado lembrando o quando. Você pode se lembrar de quando sua amiga expressou seu desejo de se casar. Ao se lembrar de quando ela era solteira, você está se convencendo de que sua amiga não está mais nesse estado, pois você a mudou de um estado para outro. Quando digo que todas as coisas existem na imaginação humana, quero dizer estados infinitos, pois tudo o que é possível para você experimentar agora, existe em você como um estado do qual você é seu poder operante. Só você pode fazer um estado se tornar vivo. Você deve entrar em um estado e animá-lo, para que ele se manifeste em seu mundo. Você pode então, voltar a dormir, e pensar que o fato objetivo é mais real do que seu estado subjetivo, no qual você entrou, mas posso lhe dizer, todos os estados existem na imaginação. Quando um estado é adentrado subjetivamente, ele se torna objetivo em seu mundo vegetativo, onde aumentará, diminuirá e desaparecerá, mas sua forma eterna permanecerá para sempre, e pode ser reanimada e trazida de volta à existência, através da semente do pensamento contemplativo. Então, eu lhe digo, a coisa mais criativa em você, é entrar em um estado, e acreditar que ele existe. Agora, a causação é o conjunto de estados mentais, que ocorrendo, cria aquilo que o conjunto implica. Digamos que eu tenha dois amigos, que simpatizariam comigo se ouvissem minhas boas notícias. Eu os coloco juntos, e ouço, tudo na minha imaginação, enquanto eles falam sobre mim e o que aconteceu na minha vida. Sendo verdadeiros amigos, ouço suas palavras de alegria, e vejo sua felicidade refletida em seus rostos. Então, eu me permito tornar-me visível para eles, e sentir seu aperto de mão e abraço, enquanto aceito seus parabéns como um fato. Agora eu montei um estado mental que, ocorrendo, criou aquilo que o conjunto implicava, portanto, sou sua causa. Enquanto caminho, acreditando firmemente na realidade do que fiz, e aquele ato imaginário se torna um fato, posso me questionar sobre como aconteceu. Então, lembrando-me do meu ato imaginário, eu diria, consegui. Se eu fiz isso, então não foi Deus quem fez isso? Sim, porque Deus e eu somos um, eu sou. Você vai continuar acreditando que há outro do lado de fora, ou você vai acreditar na grande confissão de fé, que eu exorto a aceitar? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Se o Senhor é um, não pode ser dois, portanto, se o nome dele é eu sou, e você diz eu sou, você deve ser um com o Senhor que trouxe o mundo à existência. Ouça estas palavras. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, foi feito do que não aparece. Aqui vemos que a palavra de Deus é uma atividade imaginária, que, unida pela fé, criou o mundo. E a fé nada mais é do que a apropriação subjetiva, de uma esperança objetiva. Agora, quando você discute seu desejo comigo, você não pode ver meu ato imaginário em relação a você. Se você me diz que precisa de um emprego, e eu aceito esse pensamento, quando penso em você me lembro da sua necessidade. Mas se eu mudasse suas palavras, e ouvisse você me dizer que amava seu trabalho, eu poderia me lembrar de quando você precisava de um. Por enquanto, meu banco de memória contém o fato de que você tem um trabalho que gosta muito. E quando nos encontrarmos novamente, você me diz que o tem, você está apenas trazendo a confirmação do meu ato imaginário e criativo. Agora, se a imaginação funciona dessa maneira, e se prova no teste uma e outra vez, o que importa o que o mundo pensa? Não custa nada experimentá-lo. E que mudança na vida isso produzirá para você, hein? Experimente, pois você vai provar isso no desempenho. Isso pode estar em conflito com o que você acredita que Deus seja. Talvez você ainda queira que ele seja alguém do lado de fora, para que haja dois de vocês e não um. Tudo bem se você fizer isso, mas eu lhe digo, Deus se tornou você, para que não houvesse você e Deus. Ele se tornou você, para que você possa se tornar Deus. Se Deus se tornou você, o nome dele deve estar em você, e está. Pois se eu lhe perguntar alguma coisa, você deve primeiro estar ciente da pergunta, antes de poder responder, e sua consciência é Deus. Você pode não estar ciente de quem você é, onde você está ou o que você é, mas você sabe que você é, consciente do que seus sentidos e razão ditam. Você pode acreditar que é limitado, indesejado, ignorado e maltratado, e seu mundo confirma sua crença em sua atividade imaginária. E se você não sabe que sua consciência está causando esses maus tratos, você culpará todos, menos a si mesmo. No entanto, eu lhes digo que a única causa dos fenômenos da vida, é uma atividade imaginária. Não há outra causa. Se você acredita nos horrores do mundo, como eles são dados a você no jornal e na televisão, sua crença faz com que os horrores continuem. Acreditando na notícia de uma escassez, você comprará o que não precisa, aceitando cegamente a pressão de perpetuar uma atividade imaginária que o mantenha assustado. Em todas as escrituras, você é instruído a não deixar seu coração se perturbar, não ter medo e não temer. Se o medo pudesse ser eliminado, não haveria necessidade de psicólogos ou psiquiatras. A cada dia este ramo da medicina muda seus conceitos, e eles estão sempre em conflito sobre qual é a atitude do homem em relação à vida. Digo a todos, todo o vasto mundo está agora em sua imaginação humana, e você pode trazer qualquer desejo dele acreditando que ele existe. Primeiro, você deve saber o que deseja, depois, criar uma imagem que o satisfaça. Seus amigos saberiam e falariam sobre isso? Imagine que eles estão com você agora, discutindo seu desejo realizado. Você pode estar em um coquetel ou jantar, que está sendo dado em sua homenagem. Ou talvez, seja uma pequena reunião durante o chá. Crie uma cena no olho da sua mente, e acredite na sua realidade. Esse estado invisível produzirá o estado objetivo que você deseja, pois toda realidade objetiva, é produzida unicamente pela imaginação. As roupas que você está vestindo agora, foram imaginadas primeiro. A cadeira em que você está sentado, a sala que o cerca, não há nada aqui que não tenha sido imaginado, para que você possa ver que a imaginação cria a realidade. Se você não acredita, você está perdido em um mundo de confusão. Não há ficção. O que é ficção hoje, será um fato amanhã. Um livro escrito como uma história fictícia hoje, sai da imaginação de quem o escreveu, e se tornará um fato no amanhã. Se você tiver uma boa memória, ou um bom sistema de pesquisa, poderá encontrar os fatos de hoje. Nem todo fato é registrado, porque nem todo pensamento é escrito, mas cada pessoa imagina. Um homem, sentindo-se injustamente preso e desejando-se vingar, perturbará o mundo, porque todas as coisas por uma lei divina, no ser umas das outras se misturam. Você não pode parar a força que vem de quem está imaginando, porque por trás da máscara que ele usa, você e ele são um. Comece agora a tomar consciência do que você está pensando, pois enquanto você pensa, você imagina. Só então você pode orientar um curso verdadeiro para o seu fim definido. Se você perder de vista esse fim, no entanto, você pode ser amovido por outros. Mas se você mantiver sua mente centrada na consciência de permanecer em seu destino, não poderá falhar. O fim de sua jornada, é onde sua jornada começa. Quando você me disser o que deseja, não tente me dizer os meios necessários para obtê-lo, porque nem você nem eu os conhecemos. Apenas me diga o que você quer, para que eu possa ouvir você me dizer que você tem. Se você tentar me dizer como o seu desejo será realizado, primeiro devo apagar esse pensamento, antes de substituí-lo pelo que você quer ser. O homem insiste em falar sobre seus problemas. Ele parece gostar de contá-los, e não consegue acreditar que tudo o que ele precisa fazer, é declarar seu desejo claramente. Se você acredita que a imaginação cria a realidade, nunca se permitirá insistir em seus problemas, pois perceberá que, ao fazê-lo, você os perpétua ainda mais. Então eu lhe digo, a melhor coisa que você pode fazer, é acreditar que uma coisa existe, assim como nossos pais fundadores fizeram. Eles não tinham nenhum exemplo atual de democracia. Existiu na Grécia séculos atrás, mas falhou porque os gregos mudaram sua atividade imaginária. Nós poderíamos fazer isso também. Não pense nem por um segundo que temos que continuar como uma democracia. Poderíamos estar sob ditadura em 24 horas, pois tudo é possível. Se você gosta de democracia, deve estar constantemente atento para manter seus conceitos vivos dentro de você. É a forma mais difícil de governo. Um homem pode expressar uma opinião e protestar aqui, mas em outras formas de governo ele não pode. Se você quer desfrutar da liberdade de uma democracia, você deve mantê-la viva por estar ciente dela. Agora, se você mantiver essa lei, não terá que divulgar o que deseja. Você simplesmente assume que o possui, pois, embora sua mente racional e seus sentidos externos o neguem, se você persistir em sua suposição, seu desejo se tornará sua realidade. Não há limite para o seu poder de crença, e todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. Imaginem que enorme poder isso é. Você não precisa ser gentil, bom ou sábio, pois tudo é possível para você, quando acredita que o que está imaginando é verdade. Esse é o caminho para o sucesso. Acredito que qualquer homem que tenha sido bem-sucedido no empreendimento de sua vida, viveu como se fosse bem-sucedido. Vivendo nesse estado, ele pode citar aqueles que o ajudaram a alcançar seu sucesso, e ele pode negar que estava sempre ciente do sucesso, mas sua consciência compeliu a ajuda que recebeu. Acreditar que seu desejo existe, é exercitar o maravilhoso poder criativo que você é. Nos é dito no primeiro salmo, Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. Ele próspera em tudo o que faz. Esta lei, conforme explicada no Sermão da Montanha, é psicológica. Vocês já ouviram dizer que não cometerá adultério, mas eu vos digo que qualquer um que cobiçar uma mulher, já cometeu o ato de adultério com ela em seu coração. Aqui descobrimos que não basta conter o impulso do lado de fora. O adultério é cometido no momento em que o desejo é pensado. Sabendo o que você quer, encaminhe-se para isso, pois o ato foi cometido no querer. A fé deve agora ser acrescentada, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode imaginar um estado, e sentir que seu ato imaginário é agora um fato? Não lhe custa nada imaginar, na verdade, você está imaginando cada momento no tempo, mas não conscientemente. Mas, posso lhe dizer, se você usar seu poder criativo imaginando que um desejo já foi realizado, quando você o conseguir, as circunstâncias parecerão tão naturais, que será fácil negar que sua imaginação tenha algo a ver com isso, e você poderia facilmente acreditar que teria acontecido de qualquer maneira. Mas, se o fizer, terá voltado a dormir mais uma vez. Em primeiro lugar, a maioria de nós nem percebe nossa própria colheita quando ela nos confronta. E se nos lembrarmos de que uma vez o imaginamos, a razão nos dirá que teria acontecido de qualquer maneira. A razão irá lembrá-lo de que você conheceu um homem, aparentemente por acidente, em um coquetel, que estava interessado em ganhar dinheiro. Quando ele ouviu sua ideia, ele mandou você ver o amigo dele, e veja o que aconteceu, então realmente, teria acontecido de qualquer maneira. Então, é claro, é fácil ignorar a lei, mas, bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. Ele próspera em tudo o que faz. Não se esqueça da lei enquanto estiver vivendo no mundo de César, e aplique-a com sabedoria, mas lembre-se que você não é justificado pelo seu uso. A justificação vem pela fé. Você deve ter fé na incrível história que Deus prometeu obter de você, como você. Esta é a promessa de Deus para todos, e todos são convidados a acreditar nela. Não é o que você é, mas o que você confia que Deus fará, que o salva. E na medida em que você confia em Deus para salvá-lo, você será salvo. Mas ele nos deu uma lei psicológica, para amortecer os inevitáveis golpes da vida. A lei é simples, assim como você semeia, você colherá. É a lei do, semelhante gera semelhante. Como você imagina, assim se tornará a sua vida. Sabendo o que você quer, assuma o sentimento que seria seu se você o tivesse. Persista nesse sentimento, e de uma forma que você não conhece e não pode imaginar, seu desejo se tornará um fato. O avô fez fortuna parando em um terreno baldio, e dizendo a si mesmo. Lembro-me de quando este era um terreno baldio. Então, ele pintava um belo quadro de palavras da estrutura que desejava ali. Esta é uma técnica maravilhosa. Você pode se lembrar de quando era desconhecido, sem dinheiro e doente, ou um fracasso. Use a lei e ela o levará de sucesso em sucesso, como você concebe o sucesso. No que me diz respeito, o sucesso é cumprir a promessa, e você não pode fazer isso por meio da lei. A promessa é cumprida pela fé. Você está se mantendo fiel à fé? Examine-se para ver se você é. Eu lhe contei uma história eterna. Acredite, mas não mude. A história é esta, Deus se tornou você, para que você possa se tornar Deus. Use a lei para amortecer os golpes enquanto Deus cumpre sua promessa, e então um dia, quando sua jornada terminar, você dirá. Em tuas mãos entrego meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Esse é o clamor na cruz. Entregue seu espírito ao seu ato imaginário. Relaxe e adormeça sabendo que sua redenção está garantida. Então, quando você menos esperar, Deus lhe provará que ele o redimiu despertando em você, como você. Então você nascerá, não do sangue ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas de Deus. Agora vamos entrar no silêncio. Deus lhe provará que ele o redimiu. 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 Legenda Adriana Zanotto